Música Manhã Diversa tá de volta e pra gente falar de futebol na nossa resenha esportiva porque final de semana teve Supercopa, teve estadual e é por isso que eu convido aqui meu parceiro de assuntos futebolísticos, Gabriel Luterbach, pra gente falar tudo que se passou aí nesse fim de semana, né Gabriel? Bom dia. Bom dia, Bárbara, bom dia ao pessoal de casa, vamos falar de tudo que aconteceu no fim de semana no mundo dos esportes, no futebol e é claro, a gente vai começar falando sobre a Supercopa porque o Palmeiras é campeão da Supercopa pela primeira vez na história e esse é o destaque aqui, então vamos soltar o hino aí do Palmeiras pra tristeza da nossa amiga Bárbara porque o Palmeiras ganhou em cima do Flamengo, foi um jogão, né Bárbara? Digno de uma final, sete gols numa final, realmente é um jogo que chama atenção, eu acredito até vou dar a minha opinião, o motivo de tantos gols, sete gols, foi porque a gente tá no início de uma temporada, então é natural que os jogadores dêem mais espaço. Quando não dá espaço pra um time como o Palmeiras, que tem Rony, que tem Dudu, que tem Ender, que quando dá espaço pra um time do Flamengo que tem Pedro e Gabigol, eles sabem aproveitar. O ponto baixo dessa final pra mim foi a defesa, o sistema defensivo dos dois times e o ponto alto foi o ataque, vou destacar alguns jogadores desde já, o Gabigol, o Gabigol ele não sente a final, ele não sente nenhuma final, foi assim na Libertadores, foi assim na Supercopa. É de uma segurança absurda. Exatamente, um outro jogador que também não sente finais, inclusive é o jogador do Palmeiras já, que tem mais gols em finais, Rafael Veiga também, que partidaça, e o outro jogador, Gabriel Menino, também com dois gols, então foi uma final digna de dois grandes clubes, digna de futebol brasileiro, a gente tá muito feliz de ver esse jogo. Em compensação, quem sente final é o técnico do Palmeiras, né Gabriel? Impressionante como que, eu fico analisando, né, porque a gente fala de manter toda uma estrutura do time, e de manter a calma, e aí a gente olha pra fora do campo, você vê o desespero do banco. Exatamente, e aí teve até uma entrevista com o Rafael Veiga, perguntaram, o Abel é assim nos treinamentos, ele é ligado, no 220, nervoso, assim, ele falou que não, que o Abel, ele se transforma, e ele fica muito pilhado nos jogos, mas que ele não é assim, ele, diferentemente em treinamento, ele é um cara muito, muito paizão, muito aberto, então tem essa diferença também do Abel no jogo, e também tem o Abel treinador. Um outro ponto também que me chamou atenção desse jogo, foi esse mole que o Everton Ribeiro deu, né, porque naquele pênalti ali, foi num momento que o Palmeiras, que o Flamengo era até melhor na partida, o jogador do Palmeiras tenta dar um balãozinho, o Everton Ribeiro tá com a mão muito levantada, obviamente que é pênalti, é um pênalti muito fácil de ser evitado, né, então me chamou atenção também nesse ponto. Ali realmente ele, assim, a desatenção ali custou caro, realmente foi um jogaço, a gente conseguiu ver ali, na minha opinião, os dois maiores do Brasil hoje, e não à toa só essa goleada, e eu acho que foi uma goleada também por dois fatores, muitos gols por esse excesso de talentos aí, mas também por algumas falhas, né, então alguns gols foram sim resultados de falha, como você colocou muito bem, Gabriel. Isso foi falha, Bárbara? Quero a sua opinião, o Santos tirou a mão ali, porque eu vi muita gente reclamando nas redes sociais, falando que o Santos tirou o braço, que ele poderia ter ido atrás da bola, qual é a sua opinião? Ali eu não vejo como falha não, realmente, assim, é uma linha muito tênue, né, ele tava exatamente no ponto certo, né, faltava um pouquinho a mais, então o ideal seria a bola nem precisar chegar lá, né, que a defesa já tirasse antes, e eu consegui ver realmente, assim, dois times jogando de uma forma brilhante, acho que o Palmeiras ganhou porque foi mais oportunista, conseguiu aproveitar melhor, como eu coloquei aqui as oportunidades, o Flamengo, em compensação, me pareceu mais seguro, no sentido estrutural, sabe? Eu acho que tem mais time pra conseguir dar conta durante o ano, mas o Palmeiras, sem dúvida, foi oportunista, mereceu demais e começou aí o ano com o pé direito. Exatamente, então a gente vai falar agora sobre o estadual, porque também tá rolando o Campeonato Carioca, e o Botafogo venceu ontem o Fluminense por 1x0, e é isso que a gente vai conferir agora. Foi um clássico bem equilibrado, sem muitas chances claras dos dois lados. A chance que o Fluminense teve foi no segundo tempo. Keno foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Caligari pegou a bola, assumiu a responsabilidade, mas perdeu. Lucas Perri voou no canto direito. Depois do pênalti perdido, o Botafogo acordou. Tiquinho quase fez. Na segunda chance, Vitor Sá não perdoou e abriu o placar. Botafogo, 1x0. Gabriel, se tem alguém que eu acho que tá feliz nessa história aí, do clássico, né, entre o Botafogo e o Fluminense, é o nosso querido chefe Arthur Veloso. Então vamos dar uma passada lá na cozinha pra saber como é que tá a receita de hoje, que eu não vou perder a chance, e pra saber o que você achou desse jogo, Arthur. Ô Bárbara, a receita tá indo de vento e poupa, tá uma delícia o cheirinho aqui na cozinha, tá que tá, mas eu cheguei aqui, foi pra conversar com o Gabriel, né. Vem pra nossa resenha. É, nossa resenha esportiva aí, o Gabriel, pra quem não sabe, é tricolor, né, o nosso diretor, nosso repórter esportivo aqui do Manhã. Ele tá tentando manter a postura aqui, mas eu acho que assim, você vê pelo olhar, que rolou uma tristeza. Você sai, e tristeza pra uns é felicidade pro outro, né, Mari? Eu que sou botafoguense, tô muito feliz de ganhar um clássico contra um time como o Fluminense, é muito importante pro Botafogo hoje em dia, Gabriel. E o Botafogo, Gabriel, que tava em dúvida aí, né, nesse sexta-feira, foi um dia triste pra torcida do Botafogo, que teve que abrir mão do Jefinho, né. E eu queria saber sua opinião aí, o Botafogo entra em campo no domingo, vence o Fluminense, eu quero saber sua opinião. Você acha que foi ruim pro Botafogo, ou você tem aquela visão mais otimista de, olha, o Botafogo tá negociando com um time como o Lyon, que é um grande time. Isso é uma coisa que o Botafogo não fazia há muito tempo. Então é essa balança que pesa aí pra torcida do Botafoguense, Gabriel. Eu acho que essa questão da SAF ainda no Brasil tem muitas dúvidas, porque a SAF é nova e não tem lei ainda pra poder gerir essa questão da sociedade anônima no futebol. E dar essa abertura, por exemplo, pro John Texo pegar o principal jogador do Botafogo, que é o Jefinho, e levar pra outro clube dele, que é o Lyon. Então, a gente também não pode pensar nada diferente disso, porque ele é o dono do Botafogo e ele pode fazer o que ele quiser. Então é natural ele querer levar o principal jogador pra poder levar pro campeonato mais forte, pro campeonato francês. Enfim, é uma baixa que o Botafogo vai sentir, tô falando do principal jogador do Botafogo, um jogador que faz a diferença. Mas, como eu falei, ele é o dono do Botafogo e agora, dentro dessa questão da SAF, ele pode fazer o que ele quiser. Mas parece que a negociação foi boa, né, Gabriel? Parece que o Lyon vai pagar 25 milhões ao Botafogo, essa informação, pra sede ou take news? Exatamente. Houve essa informação depois que a torcida do Botafogo tava bastante inflamada, tava reclamando, e aí parece que o Botafogo soltou essa informação, ó, não é bem assim, a gente vai receber alguma coisa, porque, aparentemente... Pra acalmar os ânimos da galera, né? Exatamente, aparentemente a torcida tava achando que seria apenas pra... apenas seria uma saída do Botafogo, né, levando pra outro clube dele. E um benefício, né, pra quem recebe. Exatamente, exatamente. Aí depois, até no dia seguinte, só no sábado que soltou essa informação, que o Botafogo recebeu uma recompensação financeira vindo do Lyon. Eu fui um desses botafoguenses que ficou revoltado, tá, Gabriel? Mas depois, no domingo, eu fiquei feliz com a vitória do Fogão e também com a derrota do Flamengo no sábado, não posso deixar de citar, tá bom? Eu tô achando que a gente vai desligar essa participação aqui, tá? Saudações, Alvinegras, pra vocês aí. Exatamente. Parabéns ao Arthur, parabéns também ao Botafogo, a gente vai continuar falando sobre esse jogo mais um pouquinho. E no clássico é ainda mais gostoso, né, Arthur? Com certeza, sem dúvida. Valeu, meu querido, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse clássico, porque como a gente tava falando ali, chegamos até a falar no início do programa, essa questão do Calegari surgiu muitas dúvidas, porque o Fluminense tem batedores, como o Ganso, tem o Cano. O Cano que não tem batido muito pênalti, até por um histórico dele no Vasco, mas quem bate pênalti no Fluminense é o Ganso. E o Ganso não erra, não costuma errar. E aí o lateral esquerdo, improvisado, pega a bola e fala assim, eu vou bater. E, a princípio, com informações que já surgiram hoje, nem o Diniz apoiou essa decisão, o Diniz que é o técnico do Fluminense. E ele deu um expor nos jogadores falando assim, ó, não é o Calegari que bate, que o batedor oficial do Fluminense é o Ganso que estava em campo. Então, também já teve essa discussão um pouquinho mais acalorada nos bastidores do Fluminense no vestiário. E a gente fica sem entender a razão, né? Você tem o batedor. Exatamente, dada pelo Vitor Lessa, repórter dando crédito a quem trouxe essa informação. Então, realmente não deu pra entender e a torcida ficou bastante dúvida. Mas falando só pra gente poder fechar esse jogo, foi um jogo que o Fluminense teve mais posse de bola e o Botafogo aproveitou as chances. O Fluminense teve pênalti, não aproveitou, o Botafogo achou as chances que teve, aproveitou. E por isso saiu com resultado positivo e hoje tem mais Campeonato Carioca, porque o Vasco vai entrar em campo jogando contra o Volta Redonda. E o Vasco podendo também chegar mais próximo do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, que são os três primeiros na colocação. Então, destacando aqui, Vasco vai enfrentar o Volta Redonda às oito horas da noite pelo Campeonato Carioca. E vamos botar já a classificação do Carioca, porque como eu falei ali, Flamengo é o primeiro, Fluminense é o segundo. Botafogo é o terceiro, Botafogo com os jogamentos e o Vasco vencendo, ele vai encostar também. Ele chega ali também aos oito pontos, empatando com o Bangu. Então, tá aí a importância dessa vitória do Vasco, caso venha hoje contra o Volta Redonda, que é um time que também tá ali. É um confronto direto, né, Bárbara? Ali o sexto contra o quinto colocado. Confronto direto e o Vasco ali, né, pra ver se já volta realmente com o pé direito. Tá um pouquinho mais atrás, mas ali também pelo número de jogos, que a gente vê também que tá abaixo, né? E tá se aproximando, tá chegando. Exatamente. E agora a gente vai mudar, a gente vai falar sobre Campeonato Mineiro, porque o Atlético Mineiro venceu o Tom Benst por dois a um com um golzinho no finalzinho do Hulk. Sempre ele, vamos conferir. Nem o calor de Muriahé, às 11 horas da manhã, foi capaz de tirar a derrota do Atlético Mineiro. E olha que o Felipe Garcia também tentou. Aos 11, Paulinho tentou de cabeça e o goleiro fez uma defesa impressionante. De fora da área, Allan também parou no goleiro. Os gols ficaram no segundo tempo. Enfim, Paulinho conseguiu balançar as redes. Mas o Galo sentou na vantagem e Alexandro deixou tudo igual. No fim da partida, quando encaminhava pra um empate, Hulk, sempre ele, fez o terceiro na temporada e o segundo do Atlético. Placar final, 2x1. Gabriel, o destaque desse jogo pra mim foi o sol. Porque assim, eu tô querendo entender quem que teve a brilhante ideia de marcar uma partida entre o Tom Benst e o Atlético. Às 11 horas da manhã, pleno verão, calor pegando a galera, retornando agora, voltando pra essa temporada. Então assim, de onde será que surgiu essa ideia? E pior, em Muriahé. Muriahé é quente. Pra quem não conhece, a gente também pega em São Paulo, a gente também pega em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Muriahé é muito quente, fica perto aqui de Juiz de Fora. Então a gente sabe como é que é o clima da cidade, Juiz de Fora é um clima muito mais ameno comparado a Muriahé. Muriahé é muito quente. E quem marca um jogo às 11 horas da manhã lá, realmente não tá priorizando o retorno técnico, o retorno esportivo. Tá priorizando apenas o dinheiro, porque não dá pra entender um jogo às 11 horas da manhã. Não dá, é ruim pra todo mundo, né Gabriel? Ruim pra torcida, ruim pros jogadores e isso influencia diretamente no placar. Não tem como não influenciar. Exatamente, e esse jogo foi típico do verão, porque começou com sol e a gente tá vendo o terceiro gol do Hulk, olha a chuva que já tava pegando pra poder dar uma aliviada. Então esse jogo com a cara do verão, um calor danado e depois no fim da partida já estava chovendo aquela chuva de verão muito forte, inclusive com raio, dava pra poder escutar na transmissão. Logo depois da partida já havia parado de chover em Muriahé. Então o jogo com típica cara de verão. Aquele combo perfeito, né? Você vai lá, passa calor e ainda sai resfriado, porque pegou chuva. Exatamente, exatamente. E o que chama atenção também nesse jogo, além dessa questão do calor, é o Hulk. Terceiro gol na temporada, em dois jogos. Então o Hulk começou a temporada com tudo, que é uma boa notícia, é claro, para os atleticanos. Um jogador muito estável, né? Exatamente, muito bom esse jogador. Agora a gente vai falar sobre o jogo da América Mineira, porque a América Mineira também venceu com outro destaque. Agora o Aloysio, o boi bandido, venceu por 2x1. Vamos conferir. A Aloysio abriu o placar aos 21 do primeiro tempo. O segundo gol também foi do Aloysio em pênalti sofrido pelo próprio atacante. Na cobrança, bola para um lado, goleiro para o outro. O Vila descontou após saída de bola errada do Martínez. Vinícius de cabeça descontou. Placar final, América 2, Vila Nova 1. E matemática boa essa do América Mineira, né, Gabriel? Dois jogos, duas vitórias, então assim, já começou muito bem. 100% de aproveitamento para o Coelho, que iniciou muito bem a temporada, com a Aloysio aí também fazendo gol. Falei que o Hulk é uma boa notícia para os atleticanos, a Aloysio é uma boa notícia. Então, para os americanos, a América começou muito bem a temporada. Então, no sábado também teve jogo do Atlético contra o Cruzeiro, ficando no empate essa partida. E a gente já vai confirmar a classificação, então, do Campeonato Mineiro, apenas no início da temporada. O jogo do Cruzeiro contra o Atlético também foi às 10 da manhã. Então, também o Cruzeiro pegou... Mais um sofrimento. Exatamente. E o curioso, que foram os dois grandes de Minas Gerais, né, Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogando muito cedo nesse calor imenso. Então, ali a classificação, Atlético Mineiro, dois jogos, duas vitórias, assim como a América, dois jogos, duas vitórias, como eu falei. O Cruzeiro ali, dois jogos com uma vitória e um empate. O Atlético, que dentro dos pequenos, é o time mais forte. Então, o Atlético está ali em segundo lugar também com quatro pontos. Então, nesse sol, jogando com um time também bom, dá para entender um pouquinho essa derrapada do Cruzeiro. E sem surpresa, né, que os principais são os líderes do grupo, né? A gente é de Atlético, Grupo A, América, Grupo B e o Cruzeiro no Grupo C. Exatamente. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai para São Paulo para poder falar do clássico paulista Corinthians contra São Paulo. E a vitória foi do Corinthians para poder quebrar um tabu. Vamos conferir. Adson abriu o placar em jogada de Fagner, após belo passe de Renato Augusto. O Bandeirinha chegou a anular, mas o VAR confirmou após muita demora. E o mesmo Adson estava inspirado. Logo depois, ampliou a vantagem. No segundo tempo, Luciano deu fôlego ao São Paulo, mas ficou por isso só. São Paulo 1, Corinthians 2. Ai, Corinthians conseguindo quebrar esse jejum de seis anos sem vencer no Morumbi. Vou ser mais preciso, desde abril de 2017, então é muito tempo sem vencer no Morumbi, diante de 54 mil torcedores. Então tinha bastante torcedor do São Paulo, porque o São Paulo jogava em casa, jogava no Morumbi. Com esse destaque aí, o Adson, que fez dois gols, precisava de uma resposta, dar uma resposta para os torcedores. E o outro destaque, que também não é uma novidade, que é o Renato Augusto. Aquele passe que ele deu ali para o Fagner, depois de colocar no pé do Adson, também foi de cinema. Renato Augusto, que é muito bom jogador, esse camisa 8 do Corinthians. O tempo passa, mas a qualidade não muda, né? Exatamente. A gente está falando de um jogador que foi para a Copa do Mundo em 2018, a gente já está em 2023. E ele continua jogando em alto nível. Renato Augusto realmente é muito bom. Então, no primeiro tempo, como a gente viu ali, totalmente do Corinthians, conseguiu fazer os dois gols. E no segundo tempo, o São Paulo conseguiu reduzir essa vantagem do Corinthians. Então, no segundo tempo, até no contexto geral, as mexidas do Sene foram boas. E o São Paulo respondeu, só conseguiu fazer um gol, mas respondeu, não deu tempo de fazer o empate. A gente também vai mostrar os jogos de sábado, porque tem um time grande que está preocupando. E esse time grande é o Santos, que não consegue vencer mais um empate. E agora empatou contra a Ferroviária, um a um, no sábado. E também teve o Bragantino ali, que é um outro time também, que joga a Série A. E perdeu para o Santandré, que também não é uma boa notícia para os torcedores. Santos ainda não acordou, né? Não acordou. Prova disso? Vamos ver a classificação? Vamos ver. A gente vai mostrar que o Santos realmente não iniciou bem a temporada, não consegue vencer. E está ali, então, o Santos em último colocado no Grupo A, em cinco jogos, apenas seis pontos. É difícil da gente achar, porque a gente vai buscando realmente, né? Lá em cima, na tabela. A gente teve que achar em qual o final, o último colocado no Grupo A. Apenas uma vitória, Bárbara. Em cinco jogos, realmente é muito pouco para um time da grandeza do Santos. O time de Pelé, o time de Neymar. Então, ali, primeiro lugar, Botafogo no grupo. Segundo lugar, Bragantino. No outro grupo, tem ali São Paulo e Água Santa. Coorrentes e São Bento. E Santandré e Palmeiras. Palmeiras também tem um jogo a menos por conta da Supercopa. Vencendo, ele pula para o primeiro lugar. Bárbara, esses foram os destaques. Bastantes jogos no fim de semana. A gente gosta bastante de campeonato estadual, porque tem esses jogos dos grandes contra os pequenos. Os pequenos sempre gostam de surpreender, ainda mais nesse início de temporada, que eles ainda não estão no áudio. Então, bem legal acompanhar, né? É muito bom. Bom que a gente consegue fazer aquela análise também e já saber o que vai ter ali pela frente do ano, né, Gabriel? Exatamente. Então, na quinta-feira, a gente volta para poder atualizar os jogos do meio de semana. Quinta-feira tem mais. Até lá. Quinta-feira tem mais. Até lá.